Música Nas comissões de segurança alimentar e saneamento ambiental, os temas em destaque foram a fome no Estado e as alterações na cobrança da tarifa social de água e esgoto. Na comissão de segurança alimentar, a deputada Marina do MST foi eleita presidente, tendo como vice a deputada Lucinha, que por mais de 10 anos comandou a comissão. Estamos assumindo uma comissão que tem um desafio, especialmente nesse momento, da sociedade brasileira em que mais de 30 milhões estão passando fome. E aqui no Estado do Rio de Janeiro, nossos fluminenses, 10% desse total, portanto, 3 milhões de fluminenses passando fome. E acho que o desafio, a meta principal da comissão é nós pensarmos, organizarmos, tanto projetos de leis aqui dentro da Assembleia Legislativa, mas também articulados com o conjunto da sociedade civil, projetos, programas, ações que vão diretamente no combate, no enfrentamento à fome aqui no Estado. Tentar através das cozinhas solidárias, com o apoio do governo federal, quem sabe, unir forças no sentido de dar à população, aquelas que hoje estão passando necessidade, que muitas famílias estão aí sem ter o que comer, através do trabalho da Comissão de Segurança Alimentar, ampliar o nosso trabalho. Na Comissão de Saneamento Ambiental, foi eleito o deputado Jari Oliveira e o vice Léo Vieira. Os parlamentares querem discutir a tarifa social que precisa ser aprovada. Após seis meses da concessão, a população vem lamentando e muito, não só a questão que tange a falta de água nos bairros, nos municípios, também como a instalação de esgoto. Vou dar um exemplo aqui do município de Pinharal, onde não se pagava nada. Hoje, para uma instalação de esgoto, cobra R$ 2.174. E o pior, aquele contribuinte, aquele trabalhador ou trabalhadora, com muita luta, com muito suor, conseguiu ter sua casa, seu sonho realizado, hoje não consegue mudar, porque a Rio Mais cobra, mas não instala o esgoto. E a questão dos navios fundeados na Baía de Guanabara. Já conversamos ali com os integrantes da comissão, onde iremos propor uma audiência pública, convidar o Ministério Público, convidar a sociedade civil organizada, para que possamos estar discutindo, para que isso não venha a acontecer novamente, porque aquilo ali foi um risco grande, né, a questão desse navio. Já nas comissões de saúde e economia, os assuntos debatidos foram a situação dos hospitais federais no Estado e a regulamentação da lei, que trata da redução do ICMS na indústria náutica. O deputado Tande Vieira foi eleito presidente da Comissão de Saúde, tendo como vice Vitor Júnior. Entre os objetivos da comissão, está melhorar o atendimento para a população, com o apoio dos hospitais federais, que não estão interligados ao SISREG. São hospitais de alta complexidade que fazem falta para o atendimento da população na ponta. Então a gente pretende convidar a equipe do Ministério da Saúde, hoje responsável por esses hospitais, para dialogar com a comissão, entender quais são os projetos de reconstrução, de reaparelhamento, os hospitais são gigantescos e muitos andares, muitos espaços estão hoje inutilizados. A gente acha que esse é um equipamento que precisa voltar a funcionar com toda a plenitude no Estado do Rio, porque faz falta para o atendimento da população. Na comissão de economia, o deputado Anderson Moraes foi eleito presidente e para vice-presidência foi eleito Daniel Librelon. Para não perder investimentos, o Estado precisa que a Lei 9.526 de 2022 seja regulamentada para que o Rio volte a ser competitivo na criação de empregos. Quebramos o protocolo da instalação da reunião e pedimos, inclusive, ao secretário de Fazenda para que ele regularize uma lei que foi criada aqui na LERJ, onde nós diminuímos a carga tributária da indústria náutica. Sendo assim, a gente quer fomentar mais uma vez a indústria náutica aqui no Estado, onde nós já tivemos 25 mil empregos e hoje estamos reduzidos a quase nada. Alguns Estados se especializaram em receber essa demanda e acabaram diminuindo, como Santa Catarina fez, em 1% e hoje a indústria toda náutica saiu do Estado do Rio e nós vamos trazê-los de volta. Também foi instalada a Comissão de Defesa e Proteção dos Animais e o deputado Léo Vieira foi eleito presidente, sendo vice a deputada Lucinha. A meta é combater os maus tratos aos animais. Até para elucidar crimes de natureza do cotidiano nosso e também esse crime contra os animais, nós vamos ter o auxílio também dos órgãos de controle, da polícia, para que a gente possa combater e punir aquelas pessoas que infelizmente ainda insistem em maltratar animais.